Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1. Seja bem-vindo com imagens de Monte Carlo Fórmula 1 2020 da Codemaster. O jogo que deve ser lançado no próximo dia 10 de julho e já chegou na mão de alguns youtubers, só que não podem informar sobre muita coisa. Chegou o momento de você trocar aquela experiência comigo e deixar aquele like e se inscrever no canal, você que não é inscrito. Bora lá galera, vamos conferir o trailer do jogo. Umas cutscenes legais, novas aí aparecendo. Realmente em parte de comemorações. Aparentemente os gráficos semelhantes à edição anterior. E logo adiante eu vou comentar também sobre o que eu acho, expectativa, e se vale a pena ou não comprar essa edição no momento de pandemia. Nós estamos aí praticamente com metade da temporada da F1 perdida, com muitos grandes prêmios cancelados. Pelos carros da Alfa Tauri. Agora aí, direto de Mola, com uma volta rápida aí, uma gameplay de volta rápida, ainda sem o HUD ali, sem os menus. Vamos comentar um pouquinho, vamos reviver essa volta aí, depois repassar ela com uma velocidade um pouco mais lenta para falar sobre os detalhes do jogo. O game aqui vai estar disponível para Xbox One, PC e PS4, além da plataforma mobile que já está disponível aí para Android. Quem quiser comprar, eu achei muito interessante. Aliás, o público mais casual vai cada vez mais gostar da versão mobile do F1, que é muito bem acabado. No circuito de Monte Carlo tem algumas publicidades novas ali, você vê que o jogo ficou bem caracterizado. Uma informação que você pode, pelo menos ainda não confirmada, porque os jogadores não podem, pelo menos passar para a gente, os jogadores estão recebendo o jogo de forma antecipada, algumas mudanças ali no HUD, as informações. Você vai poder manusear, customizar ali o HUD. Parece que vai ter um espelho virtual, um retrovisor parecido com o Project Cars 2, onde você tem, pelo menos para online, é muito importante você ter essa visibilidade traseira, que é mais complicada no monitor, no piloto virtual. Vale lembrar que eles não optaram muito por consultar os Game Changers, mas os pilotos reais da F1, que praticamente condenaram essa mudança rápida do RS. Agora eu volto um pouquinho mais lento aí no GP de Monte Carlo, eles, praticamente aquela mudança do RS, de Mix 1, Mix 5, vai parar. Nessa volta rápida, você pode observar ali, que eu não sei se parece ser uma inteligência artificial pilotando, ou até que tem uma fritadinha de pneu ali depois no mergulho, no cassino, e pode-se dizer que o piloto faz ali a volta na posição overtake, ultrapassagem, aquele Mix 4. Parece que tem aí pelo menos só três opções de Mix, ainda não confirmado. Outra coisa que não confirmada vai ser a nerfada, foi um colega nosso, o Felipe Tiu, que comentou sobre que vai nerfar um pouquinho essa questão de não usar, de usar ou não usar o freio ABS. O freio ABS fazia dar uma certa vantagem para quem desligava ali a assistência de freio ABS. Não houve novidades ainda com relação a condições climáticas. Vai ter F2, acabou aquela novelinha do Butler, você vai poder criar a sua própria equipe, mais time aí para participar no modo carreira. Há novidades, modos, talvez modos, cenários novos que vão ser aplicados para quem tem um PS4 Pro aí, que tem uma versão 4K, vai realmente se satisfazer porque o jogo está realmente muito bonito e espero que eles criem novos modos para facilitar, para que os jogadores iniciantes se adequem ao F1, muito parecido com outros jogos concorrentes como o Gran Turismo, facilitar um pouquinho para que novos jogadores cheguem e participem daquela experiência não tanto de simuladora. E não deixem de contar com o público cativo, o público simulador. Esse é um ponto, até certo momento, de divergência, né, entre os jogadores que esperam o máximo de realismo, dificuldade, para quem anda no controle, para quem anda no volante. Realmente não aparece nenhuma informação nas gameplays até agora e fizeram com relação a danos. Parece que vai continuar a mesma coisa, danos no bico na frente, os danos nos pneus na frente. Talvez aqueles problemas, né, aqueles mecânicos ainda continuem ocorrendo, uma configuração de simulação. Parte climática, realmente, eu não vi ainda nenhuma novidade, embora está muito bonito na chuva. E para quem tem o PS4 Pro, jogos em ultra-resolução, vai ser uma experiência. O jogo realmente é muito bonito. E além dos carros atuais, você participar, você fazer aquela frequência de acompanhar os GPs de Fórmula 1, TV aberta, TV fechada e depois ligar o jogo, se divertir com os amigos, tentar superar os próprios limites. Aí você comenta para mim nesse vídeo, vale a pena pagar tudo de novo, um valor aí, às vezes até por conta da alta do Dora pode ser que o valor fique um pouco mais salgado para alguns, esperar um pouquinho. Muita gente deixa para comprar o jogo depois de seis meses, depois que encerra a temporada da F1, mas a gente está vivendo um momento atípico onde a gente vai pegar o jogo praticamente até antes mesmo dos pilotos voltarem às pistas. Ainda é a previsão de voltar logo na F1. Tem muita novidade para acontecer e eu espero que você possa curtir. Eu, claro, obviamente, vou curtir muito. É um jogo que eu tenho optado para seguir em frente, embora goste de vários outros jogos de simulação. Tenho optado para explorar mais o F1 e comecei lá do zero, em 2015, quando lançou no PS4, nessa plataforma. a pegar o estilo de pilotagem próprio, acostumando com o jogo e tentar curtir da melhor maneira como eu gosto, que é principalmente online. Deixe seu comentário aí, vê se você gostou, deixa um like no vídeo e logo a gente vê aí, muito em breve aí, com novidades sobre o jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima, galera! O que será?